E fala aí, aqui é o Aguile e hoje bora ver como você baixar Friday Night Funk atualizado no Android. Antes desse vídeo começar, vou pedir pra você se inscrever no canal que tá aqui na descrição e entrar lá no Discord. Então, se liga só, eu tinha gravado um vídeo aí mostrando como você baixar o Friday Night Funk, beleza? Mas ele atualizou e algum de vocês falou que ele tava abrindo e tava fechando, beleza? Então esse daqui é o atualizado e ele não tá mais abrindo e fechando. Algum de vocês falou que quando abriu o jogo, ele começava a carregar ali e do nada fechava ou então ficava a tela preta. Pois é, nessa atualização aqui, você não vai ter mais esse erro. E também, o que vai acontecer? Quando tu clica aqui pra começar, tu vai ter mais outra wiki. Pra todo mundo que não sabe o que é wiki, é outra música, beleza? Então na outra atualização que eu tinha gravado, só tinha 4 wiki e aqui agora tem 5. A primeira wiki é com esse cara aqui, a segunda é com esses gêmeos aqui, esses caras é muito viagem, véi. A terceira é com esse cara aqui, a quarta com essa mulher e essa wiki aqui, a nova wiki que veio, é com o primeiro cara aqui, ó, da primeira semana e tem essa mulher aqui, beleza? Então é o seguinte, bora clicar aqui, bora ver como é que tá isso daqui. Véi, lembrando que no emulador é mais difícil de jogar, beleza? Então, ó, tá carregando aqui, ó, vocês veem, ó, tá de boas, véi, tá de boas, beleza? Como eu falei, eu tô jogando no emulador, eu não configurei nada aqui, eu vou ter que clicar com o mouse, certo? Então, ele, véi, é muito difícil aqui, ó, caraca, véi, ó, no mouse, se o cara nas teclas já é difícil, imagina no mouse, véi. E é muito rápido, parece que o cara aumentou a velocidade, mas eu não perdi ali não, véi. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como é que baixa, certo? A primeira coisa que vocês vão fazer, se vocês já tiver ele aí, ó, só com as 4 semanas, vocês vão clicar aqui e vão colocar desinstalar, certo? Deixa ele desinstalar aqui, ó. O meu desinstalou agora aqui na descrição ou no comentário fixado vai ter assim, ó, Friday Night Funk atualizado. Vocês vão clicar aqui e ele vai começar a baixar, beleza? Antes dele baixar, ele vai aparecer essa mensagem aqui, ó, vai aparecer essa mensagem. Este tipo de arquivo pode danificar seu dispositivo, quer manter Friday Night Funk atualizado mesmo assim, não vai danificar, véi. Só clicar aqui, ok, aparece aquela mensagem ali porque tu tá baixando uma coisa que não é no Google Play, certo? Então, sempre quando tu for baixar um arquivo, um aplicativo que não é da Google Play, ele vai aparecer aquela mensagem aí, beleza? Porque o Google Play não reconhece o aplicativo. Então, sempre quando tu for baixar, aparecer aquela mensagem ali, tu dá ok que ele vai começar a baixar, beleza? Então, deixa ele começar a baixar aqui que eu vou mostrar pra vocês como é que você vai instalar e como você vai abrir e fazer pra jogar ele, certo? Já tá baixando aqui, ó. E é isso aí. Vocês comentam aí, véi, se o de vocês tá dando erro, beleza? Se der erro, vocês baixam e instala de novo que é pra parar de dar o erro, beleza? Mas essa versão aqui é pra tá sem erro, então vocês vão baixar e instalar. Mas se der um erro ou alguma coisa no celular de vocês, vocês desinstalam, baixam de novo e instala, beleza? Então, o meu já tá terminando aqui, ó. Ele terminou de baixar, o que você vai fazer? Clica aqui em cima, beleza? Ele tá aqui, ó. Você vai clicar em instalar. Espera ele carregar, beleza? Terminou de carregar, vai clicar em abrir. Ele sempre vai ficar essa tela preta aqui, ó. Aí depois aparece o símbolo, beleza? Deixa ele carregar. Ó, tá vendo? Tá carregando. Aí aqui, já entrou no jogo. Você que não sabe jogar, aqui é o seguinte, ó. Tecla B, ele volta. Tecla A, vermelha ali do lado direito. Ele vai aceitar, ele vai dar Enter, beleza? Ok, ó. Se eu apertar Enter aqui, ó. Aí tem o Mod História, Free Play. Aí você vai aqui no História, certo? E aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que tem a 5 wiki, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Aí aqui do lado, aqui, tu pode escolher aqui, ó. A dificuldade do jogo que tu quer, certo? Vem aqui, escolhe a wiki. Aperta no vermelho, beleza? O A. E aí você vai começar a jogar, beleza? Então é isso aí. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, larga o like, compartilha. Comenta aí se você conseguiu baixar. Comenta se tá jogando sem erro, beleza? Como eu falei, se der algum erro, é só desinstalar e instalar de novo. Que vai tá funcionando de boas. É nóis e fui. Valeu.